O gospel, que seu chapa big, vamos de novo, meu single Guerra, então, esqueci qual que é o resto Fala galera, que seu chapa big the kid, certo? Tô aqui pra falar um pouco mais sobre meu single Guerra Então, você que ainda não é inscrito, cola lá, ativa o sininho e vamos nessa Tudo sobre a música Guerra Guerra, ele é inspirado no que a gente vive no dia a dia real, sabe? Guerra, ele tem um pouco do que eu almejo, Guerra, ele tem um pouco do que eu enfrento Guerra, ele tem um pouco do que eu quero Então, eu acredito que esse é um single onde eu consigo me expressar de uma forma muito clara Três dimensões de mim mesmo ali Então, eu acredito que é um momento onde eu consigo revelar um pouco mais do que eu tenho, né? Então, Guerra é um single bombástico, isso eu posso dizer Tem mensagens incríveis por lá Mano, como esse som ali tem um pouco mais dessa ideia de drill mesmo, né? De trazer um pouco mais desse peso, dessa carga, assim, pro som Instrumental, ele acompanha muito o que eu tô falando, né? Então, a ideia real e central é a gente conseguir falar um pouco mais sobre o que eu tô vivendo E o que eu vou trazer nessa minha nova fase como artista, né? Eu tenho mensagens mais densas, eu tenho mensagens mais... Confrontam um pouco mais a galera que vai ouvir Então, eu acredito de verdade que esse single já revela um pouco qual que é o caminho até chegar no meu próximo projeto Então, e como eu tava comentando um pouco mais sobre esse próximo projeto, sobre essa nova fase que eu tô vivendo Né? Eu queria dar um spoiler pra vocês, super quente Que ainda esse ano, vocês podem esperar mais um álbum completo do Big The Kid Chamado Colapso Nele eu vou detalhar um pouco mais sobre essa fase que eu tô vivendo Sobre as fases que eu vivi Desde o Pérolas, até passar por todos esses singles Até essas questões que eu venho enfrentando como pessoa mesmo Então, eu acredito que mais uma vez eu vou conseguir trazer mensagens que vão de encontro com o seu coração No videoclipe de guerra, você vai encontrar ali a formação perfeita entre a simplicidade E aquilo de melhor que eu consigo entregar, de fato É um videoclipe onde eu consigo me expressar Onde eu consigo deixar mensagem em evidência Então, eu tenho referências muito nítidas de artistas norte-americanos J.B.R.S. Chance the Rapper Drake Que são pessoas que em algum momento levam algum tipo de mensagem Então, o videoclipe tem um pouco dessas referências Ele tem um pouco dessa ideia de conseguir deixar a mensagem em si O que tá sendo dito em evidência Mas seja um videoclipe que é pra onde o visual fica em evidência Eu acredito que dessa vez eu consegui mesclar as duas coisas E deixar de uma forma muito curiosa e reveladora Fui desafiado aqui a fazer um freestyle Pra convidar vocês a escutar Guerra Então, já me perdoem aí os freestyleiros Já me perdoa todo mundo aí que vive fazendo umas rimas por aí Mas vamos tentar, hein? Beleza? Vamos lá Nesse single então eu trago o que eu tenho de mais profundo Eu tenho certeza que a guerra vai abalar o mundo Eu tenho tudo o que eu quero nessa terra Lá no Filtro Eu Gosto você vai escutar Guerra Galera, foi um tempo maravilhoso aqui Foi muito louco compartilhar um pouco da minha história Da minha carreira com vocês, certo? Vou aproveitar pra avisar vocês Aqui na descrição Vocês vão encontrar o link Pra vocês ouvirem Guerra em todas as plataformas digitais Ficou ótimo daqui de então Então, não perde tempo, certo? Cola lá Que você não vai se arrepender Então, muito obrigado Um abraço do seu chapa Big The Kid Muito obrigado pelo seu tempo E é nóis E é nóis